Ó, agora que eu me liguei com a minha imagem, é uma gostosa Mas eu peguei até agora foi a... Ih, é a Mei Caralho, é verdade, faz a Mei, faz a Mei de novo, faz a Mei Cadê? Pera aí, tá carregando Ah não, eu quero a Mei Tem que sair na sua cara, ó 3, 2, 1 Ah não Caralho Mas não é por nada não, mas essa Mei Essa Mei aqui é gostosa, hein Pô, como assim? Ó, Icey, cê vira sua boca, maluco Olha aí Mas é a Mei que deu o cajado da Mercy e o dash da Mercy também Deixa eu ver, deixa eu olhar pro... Cê é uma magrelona, ó Uma magrelinha de merda Nunca será a Mei Nunca será a Mi Gordinha 2, 1 E assim, começa Matado Ah, os mapas é o terceiro mapa diferente, tô feliz aí, show Caralho Caralho Nossa, dei muito dano com meu clone, cuzão Outro clone Olha aí Dois clones pra curar a gente Ah, mas elas não seguem, isso que é uma merda Ah, o clone é tipo uma torreta, né? Puta, é uma torreta É uma torreta É uma torreta de cura E aí depois de um tempo ela desaparece É uma merda maior, né? Mas é da hora que eu posso mandar meus clones matar, velho Isso é muito legal Tá louco, perdemos um ponto aqui, ó Que passei Tá louco, perdemos um ponto aqui, ó Isso, isso Isso Dá mais a entender que ninguém tá andando porra do jogo Os caras do lado do ponte, os caras entrar Mas por que que dá overtime em menos de tudo? É porque chega no... É porque quando a gente chega no 99, dá overtime Ah, mas pra gente também Pra todo mundo, filho Tô achando que é Overwatch Pode ser Pode manter essa confusão Onde que tá matando demais o seu melhor suporte do Brasil, viado? Opa, Tiff Opa, Tiff Opa, Tiff Opa, Tiff Opa, Tiff Opa, Tiff Eita, Tiff Tô como? Doze kills, viado Ó o dragãozão voando, ó Cadê? Pareceu Charizard Qualquer coisa, eles cooperam só Bizardão, cooperam Pokémon também Os caras estão cooperando a porra toda, né? Sem limite Mas é legal o joguinho, foi um jogo de gasto que eu realmente gostei Tiff Tá de graça, tá de graça até É, na real, uma pedra tá de graça Não, o jogo vai ser de graça também Ele vai ter... ele vai ter contra Tá Tartarugão E o Mestre Kami, hein? Mestre Kami Tomou um bocaço Pô, a D.Va é muito OP Olha isso, velho A D.Va além de ter um shield Ela tem auto shield Nossa Nossa, eu dou muito dano Quando o meu colar não vai precisando maluco Cuidei todo mundo aí Pô, deixei todo mundo ao contrário aí Não funciona sem vulnerável não, Pedro Não funciona sem vulnerável Segunda vez que você faz essa porra E eu morro Ah, mas você morreu depois Porque deixou um tempinho ali e foi bom Uuuuh Olha, eu sou muito do cavalo Aí errei o caminho também É que eu fui te seguir Olha o Drizzy andando de cavalo Essa barrinha azul significa o quão perto a gente tá E baixa o tempo que a gente tem pra chegar Isso, exatamente É Ok, manda todo mundo aqui, vai Nossa, dois kills Toma o garoto Vai comer a tartaruga boa time, né? Morreu todo mundo, né? Vou até dar um rolezinho aqui de vassoura Eu tô segurando o C aqui pra mandar aquela comemoração Não dá Comprar um IC É B É C B B B Ah, garoto Olha o meu Paguei, paguei Paguei, paguei Ah, maneiro Pé amei, cuzão Eu ainda rio do inimigo Olha o meu, sou mal gostosa Qualquer 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 Tem que comprar os itens, mano É o B Eu aperto o B Faz a build aí, cê filha da p*** A minha build sempre vai comprar um de cada Quedrezinho, ó que gostosa que eu sou A minha build eu sempre vou comprar o último Que é bom demais, mano Quem é você? Cadê você? Gostosa? Onde? Aqui, ó, ele é aqui, ó Porra, socorro Caramba, como ele se tocou, hein Oh, respeita aqui, rapaz Cadê o limite? Me respeito no cu Respeito no cu Fudeu! Fudeu! Se apertar o W, ele aparece um status do jogo Nossa, essa coisa dele é muito forte, né Quem é o que tá voando aí com o robôzão? Cuspindo o tiro aí Quem é a Pharah misturada com a D.Va? Eu Eu Sou eu, sou a Pharah Vão pegar, vão pegar A D.Va deles é muito forte Ah, eu quase consegui contestar aqui, mano Fudeu! Trás do time É, ele tem o escondador do macacão Ei, porra Caralho! Quase me comeu, cheia da p*** Olha a minha clone aqui, ó Olha que bonitinha, ela me curando, velho E aí se apertar assim, ela se explode nos inimigos, ó Olha que f*** isso Eu vou rir, porque eu sou muito burro Olha, se eu atirar na bolinha, ela joga os cara pro lado Ela, ela, ela tem o Lúcio misturado com o Meme Pô, morri muito, na primeira rodada foi mó bena Esse outro era mó idiota Nossa Nossa Eu não voo, mano Parece que ninguém acerta É, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô morrendo toda hora, velho Caralho, moral Não Tô seclando bem longe aqui Que ótimo, deixa eu aumentar a velocidade aqui dela Pro dia melhor Tô com o ult, hein Meu ult cura vocês Eu sei disso Olha isso, mano Eu não consigo bater diferente Olha isso, mano Eu não consigo bater diferente Ah, porra, me deu fear Nossa Nossa Era umas bombas do céu aqui agora É, ult do Soldier Nossa senhora Isso do Soldier Era OP pra cacete Ai, porra Ai, porra Utei, utei, utei Tá todo mundo rilado, é Aproveita Aproveita A sensação de ser rucado pela tartaruga é a mesma de ser rucado pelo flor Boa Fácil demais Quero ver minha população Eles dariam um climinha pro jogo, né? De tipo, ó, tá chegando, vocês vão ganhar Tipo, no Overwatch quando a gente tá chegando É, não, ele acaba e... É do nada, é muito empata foda É Eu matei 37 Nossa, eu morri muito nessa Matei 39 É do nada, é muito empata foda Matei 39 É do nada, é muito empata foda É, é muito empata foda É, eu morri quatro mesmo É do nada Eu morri uma vez Eu estou morrendo pra caralho Eu nunca morrido pra caralho 39 barra uma Mas não parece que eu joguei bem É, não parece tanto Eu não tô me sentindo muito bem não Mas enfim, é isso aí, mano 24